Galera, eu vou reagir aqui. Eu vou reagir aqui o vídeo do Paulo, tá? E também do Juno Rodrigo, sabe? Sabe por quê? Eu vou reagir ao vídeo dele, o Paulo quebrando a câmara. Vamos ver o que eu vou assar aqui, eu vou reagir, tá? Vou pegar o vídeo dele aqui, bem interessante. Eu acho que, o que vai dar? O que vai dar aqui mesmo? Mesmo vai dar? Por enquanto vai dar esse negócio aqui. Eu vou reagir ao vídeo do Paulo, quebrando a câmara do irmão dele. Se você gostar, deixa o like. Se você não gostar, eu vou reagir, tá bom? Primeiro lugar, eu vou reagir ao vídeo do Paulo, quebrando a câmara do irmão dele. Vamos lá. Eu vou reagir aqui, tá? Vou começar aqui um pouquinho. Vamos lá, eu vou virar aqui pra gente ver aqui o que vai acontecer, tá? Calma, mano. Calma. Porque tu... Olha, isso aí, sabe? Isso aí é caro. Isso aí é caro. Pera aí que eu vou e pra te mostrar. Não. Vamos lá, vamos reagir aqui. Um, Paulo, Paulo, Paulo. Um, dois, 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 dois. Um, Paulo, Paulo, Paulo. Isso aqui até... Eu vou reagir. Vamos ver o que vai acontecer aqui pra gente ver se está no intervalo. Tá bom? Eu vou reagir o vídeo do Paulo pra ver... Pera, 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 pera. Vocês dois estão tão... Tá, é, mas começam... Vocês três. Dois, senão. Dois, senão, meu viado. Eu, eu, eu viado, eu uso o brinco. Ô, viadão, oi. É para dizer, é para dizer, né? Viadão, vem. Eu estou aqui olhando aqui pra ver que eu estou reagindo no vídeo do Paulo. Beleza? Vai. Ó. Depois que o Paulo está querendo quebrar a câmera, ele está querendo quebrar a câmera. Ele quebrou a câmera do Júnior, Júnior Rodrigo. Beleza? Por isso, eu acho que, por incômodo... Para poder ver isso, tu acha que aqui queira anda fácil, é? É, aqui queira anda fácil. Não, é, 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 pá. Rapaz, Paulo, não está ficando quebrar isso, não, Paulo. Moço, não está ficando doidíssimo, não. Ó, lembrando, se você quiser, se inscreva no meu canal, deixa o like aí, tá bom? Deixa o joinha. Olha, olha só, olha bem, olha, quebrou a câmera. O Paulo acabou de quebrar a câmera. O Paulo acabou de quebrar a câmera. O Paulo acabou de quebrar a câmera. Estou reagindo aqui, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Paulo quebrou a câmera dos irmãos dele, o Júnior Rodrigo. Ele, na verdade, ele cortou o fone de ouvido dele, do original do Paulo, né? Então, o que que aconteceu? O Paulo queria que ele pagasse o fone dele de novo, para comprasse o outro fone. Só que o Júnior Rodrigo não devolveu o fone do Paulo. E aí o Paulo pegou o Marcelo, preparou, preparou o amiguinho dele, preparou o outro, está gravando ali. E aí, foi uma coisa que não me agradou muito. Mas, o que você acha a sua opinião? Deixe o seu comentário lá embaixo. Que aí eu vou dar uma olhada no comentário de vocês, para ver que você já acha que ele está errado, ou ele acha que ele fez por mal, ou ele fez, foi sem querer. Então, eu não sei se vocês concordam que o Paulo quebrou a câmera, para ele devolver o fone dele, ele não devolveu, certo? Então, vamos continuar o vídeo. O que é que eu fiz com a câmera, pá? Não, fez de tudo, quer que eu quebre mais? Quebra-lhe, porque já está quebrado. Quer que eu quebre de quê? Tu vai me pagar. Vou postar isso. Vai postar? Tu vai postar? A mão lançou para a cara que eu vou postar. Vai, fala. Eu quero que eu não se inscreva com você, vai. Vai. Vamos. Vai. 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 Vai.